Há um jeito de olhar Há um gosto que o vejo Na expressão do sorriso Está no meu paraíso Está no doce desejo Está no cheiro da flor Estampado na cara Está na força do amor Na beleza da cor A força que não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Mas sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Meu amor é só meu Nosso amor é assim Só sei te querer Mas sei que você Falta em olhos pra mim Coração Vá balho Há um jeito de olhar Há um jeito de olhar Há um jeito de olhar Há um gosto do beijo Na expressão do sorriso Está no meu paraíso Está no doce desejo Há um cheiro da flor Estampado na cara E chamas na cara Cada força do amor Na beleza da cor Está faltando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim É só ser de empregada Não, não, depois eu pintou com o boi Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Eu sei que você Só tem olhos para mim Como é que é? Bala! Bala! Arruma-lhe calores Vamos lá, nossa amiga Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos para mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos para mim Só tem olhos para mim Só tem olhos para mim Tchau! 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 Tchau!